Um ganho para Portugal. Cavaco Silva aplaude a antecipação do pagamento do empréstimo ao FMI. Quem diria, há um ano atrás, primeiro, que Portugal não precisava de um segundo resgate, que Portugal não precisava do programa cautelar, e quem se atrevia a antecipar que Portugal ia pagar antecipadamente ao Fundo Mundial Internacional os empréstimos que foi obrigado a conter. É um ganho para Portugal, é um ganho para os portugueses, e eu espero que seja um ganho para aqueles que foram mais atingidos pelos problemas que atingiram o nosso país. No dia em que os ministros das Finanças da Zona Euro se reúnem para discutir a situação da Grécia, o presidente sublinha que a palavra solidariedade não pode separar-se de responsabilidade. Portugal encontra-se numa situação de acordo com toda a informação que temos e a apreciação dos mercados. bastante sólida. Agora, todos os países procuram defender os seus interesses no quadro do interesse comum da União Europeia e por isso têm que cumprir os compromissos que assumiram. Caso contrário, a União Económica e Monetária tem dificuldade em funcionar. E nós devemos ter sempre isso presente. Isto é, cada um não pode fazer aquilo que muito bem lhe entende. A palavra solidariedade tem que estar sempre ao lado da palavra responsabilidade. Somos solidários, mas temos que ser responsáveis. Cavaco Silva elogia a mudança de opinião do governo de Atenas, nomeadamente deixar de falar do perdão da dívida. Espera que assim continue. Portanto, eu tenho alguma esperança de que continue a evoluir por forma a que se alcance um acordo. E a renegociação da dívida, senhor presidente? Bem, ficou agora provado que quando se fala nessa coisa que se chama perdão de dívida, que é o que os mercados entendem, os custos recaem sempre sobre aqueles que são os mais favoráveis na sociedade. Está a ser utilizado para a Grécia ontem a 20%. Isso conduz a uma situação de degradação da economia, não há acesso aos mercados. E ficou provado em todo este processo que quando isso acontece, são os mais pobres, os mais frágeis, os trabalhadores, os primeiros a serem atingidos. É um conto de crianças. Quanto à Grécia, o chefe de Estado deixa votos para que o Eurogrupo chegue a um entendimento. Caíram em grandes equilíbrios por medidas...